A equipe do Sindicato dos Bancários já trabalha desde ontem. O objetivo é fiscalizar o cumprimento da Lei de Segurança Bancária, sancionada este ano e de autoria da depada Flora Isabel do PT. Enquanto todas as agências não cumprem os itens exigidos, as opiniões dos clientes são as mais diferentes possíveis. Falta segurança, segurança principalmente, muito segurança. Não sei se todo mundo sabe no banco se está sacando e na mesma hora é assaltado dentro do próprio banco. Então isso é a falta de segurança. Essas medidas que estão sendo obrigadas os bancos a ser tomadas, você acha que chegam em boa hora? Em boa hora é corretíssima. O desrespeito com a lei é um negócio fora de sério. Haja vista, além da segurança, não respeita o banco, não respeita o idoso, não respeita o horário daquela lei que faz 20 minutos, 30 minutos no máximo para se passar em fila. Se passa no dia de pagamento do Estado, se passa uma hora, duas horas em fila. E eu estou falando com conhecimento de causa que eu fui bancado 30 anos. Sem seguro? Sem seguro. Acha que a segurança está dentro do esperado? Acho que até hoje não encontrei problema não. Não, de jeito nenhum. O que falta na opinião da senhora para dar segurança? Tem que ter bastante segurança, porque a gente não vê um policial na rua. A equipe dos bancários até agora fiscalizou as agências do centro da cidade e encontrou alguns itens que devem ser corrigidos, como vidros blindados, portas giratórias, câmeras internas e externas, divisórias para caixas eletrônicos, entre outros. Vários itens ainda não foram contemplados pelos bancos da lei de segurança, que foi aprovada no último dia 2 de fevereiro de 2012. Os bancos ainda estão fazendo vista grossa a essa lei. Muitos equipamentos que deveriam já ter sido instalados, que o prazo se encerrou em agosto, ainda não constam nas agências, como a blindagem, o monitoramento eletrônico linkado com a central de polícia. Algumas unidades, os coletes dos vigilantes ainda é nível 2, não passaram para o nível 3. A maioria dos vigilantes só possui arma de fogo, não possui arma não letal. E a grande maioria das unidades até agora visitadas não possui a cabine de proteção para o vigilante, dentre outros itens, Valteres, que compõem esse elenco, que está elencado, aliás, na nossa lei 6168, que tem que haver nas unidades bancárias desde agosto de 2012. Os integrantes do grupo fiscalizador explicaram qual procedimento vai ser adotado depois de concluído esse trabalho. Inicialmente, ele explica a questão das portas de acesso que devem ser blindadas. Ela teria que ter uma blindagem muito alta, que aguentasse de alta de fuzil de arma automática. A porta lá dentro está normalizada com a porta giratória, que ela detecta metal. Mas o sindicato queria deixar bem claro para a população e para os clientes que hoje não é mais uma simples pesquisa de segurança que nós estamos fazendo. O que está sendo colocado a segurança dos clientes, dos bancários, é que já é pauta desde 2004, que é pauta das nossas reivindicações salariais, já é junto com a reivindicação salarial. E os bancos, com essa grande margem de lucro que tem no país hoje, têm que cumprir essa lei.